Para fazer a minha fronha, meus amigos, na medida de 70 por 50, eu vou usar cianinha dourada para fazer o acabamento, dois tecidos oxifor 100% polieste, um na medida de 52 por 40 cm e o outro estampado na medida única de 1,44 de comprimento e 52 de largura. Vou pegar o meu tecido amarelo, vou dobrar ao meio, esquerdo com esquerdo, o direito está para fora e vou posicionar em cima de um lado do tecido, colocando direito com direito e só alfinetar. E vamos passar uma costura reta aqui. E vai ficar assim, meus amigos, depois de aberto. Agora eu vou passar a máquina overlock para fazer o acabamento. Se você não tiver overlock em casa, você pode passar o zigue-zague. Vou aplicar a minha cianinha no meio entre uma costura e a outra, ajudando a fazer o peixe ponto. No outro lado do tecido, vamos fazer uma barra de um centímetro, vamos dobrar duas vezes. Eu dobrei o tecido direito com direito na medida de 70 cm. 70 cm. E o que sobrou, você dobra por cima, bem certinho. Vai ficar assim. Vamos colocar o alfinete ao redor de toda a fronha. Vamos passar uma costura reta do lado esquerdo e do lado direito, depois passar no overlock. Mas quem não tiver, como eu já disse, um overlock em casa, é só passar na máquina zigue-zague, que também fica legal e não vai desfiar a sua fronha. Quero que jogar, vamos lá! Vamos lá. E a minha fron está pronta, meus amigos. Agora vamos desvirar e ver o nosso trabalho. Ver se saiu tudo certinho, tudo bonitinho. Vou pegar aqui uma tesoura. E vou aqui com cuidado fazer os bicos. Prontinho. Desse lado não precisa porque o bico já é feito automaticamente. Está pronta a nossa fronha. Depois é só passar o ferro aqui para abrir os pontos. E ficou simplesmente linda, né, minha gente? Fácil, muito simples de fazer. Eu acho que qualquer pessoa consegue fazer. Olha, gente. Olha o outro lado. Muito linda mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui dentro. Acabamento. Bainha. Agora vamos testar, né? Vou colocar um enchimento e vamos ver se a nossa fronha ficou na medida certa. Está aí, meus amigos. Uma fronha simples, bonita, fácil de fazer. O outro lado. E esse, meus amigos, foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E seja bem-vindo. Que eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Oh, que lindeza. Meu Deus. Ai, como eu amo costurar. Muito lindo. Lindo mesmo.